As pessoas conversam, as pessoas trocam ideia, as pessoas se entendem, tá ligado? Às vezes você acha que a pessoa nunca vai jogar com o outro, quando vê lá a pessoa tá jogando e você tá lá com raiva da pessoa que ela tá jogando. Olha aí, ele tá pensando em dar um bote, ó, como um gato, ó, como um gato. Tá aí, ó, tá aí, como um gato. Então, você viu? Parecia a pintada, a pintada ela faz assim, velho. Ela vem, ela vem, ela se prepara e ela ataca, cara. É, você viu aí, acabou de ver aí o ataque da pintada, velho. Olha, foi ou não foi, velho? Foi ou não foi?